Opa, tudo bom? Sim, posso te ajudar? Álcool em gel, álcool em gel, preciso de álcool em gel Álcool em gel, álcool em gel, álcool em gel Não, não tenho mais Acabou, infelizmente acabou tudo O pessoal tá comprando bastante, né Inclusive tem uma moça aqui que veio aqui e comprou o lote inteiro Um sem cabeça, né Putz, não tenho, acabou Acabou, não tenho nada de álcool em gel Álcool em gel, álcool em gel Vou passar álcool em gel, gel, gel Álcool em gel Não, não tenho mais, ah, mas pode usar sabon Sabonete mesmo, pode usar sabonete Hã? Mas é, ah, gel em barra Gel em barra, gel em barra, álcool em gel em barra Álcool em gel em barra Não, 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 sabonete Sabonete, inclusive tem algumas coisas aqui Só pra você ter uma noção, sabonete Sabonete Não, não conheço Nunca ouvi falar não Não conhece sabonete? Sabonete Sabonete Sabonete, não? Não, não, não Tira e lava as mãos Passa na mão mesmo assim E pronto, só isso, né Bonitinho, né, entre os dedos, essas coisas e acabou Ah, tá Mas é álcool em gel Sabonete, sabonete Não, pode ficar tranquilo, você não vai sair de casa Vai ficar na quarentena Você pode usar sabonete sem problema nenhum Lava as mãos ali, bonitinho, né Toma um banho, aproveita e toma um banho também Toma banho com isso aqui que é bom É, toma banho com isso aqui que é bom Não sei se é, né Uma bucha, bucha Já ouviu falar de bucha? Bucha também é bom, tá A gente também tem ali na sessão ali atrás Pode usar bucha também Ótimo, fantástico Vai levar? Não, vou levar, vou levar Vou, vou, vou levar Não, vou, claro Tem máscara Não, não tem, acabou Opa, tudo bom? Inscreva no canal aí Inscreva no canal aí também Inscreva no canal, canal, canal Inscreva-se no canal aí Inscreva-se no canal 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 Valeu, obrigado Tchau